É isso, meus amigos, o lançamento de Black Me Fukong tá cada vez mais próximo e finalmente já saíram as reviews aí da galera que teve a oportunidade de jogá-lo antecipadamente e é justamente isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje, os reviews lá no Metacritic. Então, será que ele é bom mesmo, como a gente tem visto aí bastante em vídeos, publicações e tudo mais? Ou será que decepcionou? Saudações, Delício Cano Nobre, simbora pra mais um vídeozinho aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já dê seu like, se inscreve aí e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o Melo.net e confiram os vídeos que publicamos ontem relacionados aí ao Mortal Kombat 1 e ao trailer da Cyrax de gameplay e história que tivemos, além das biografias dela, Sector e Noob Cybert que foram revelados também nos canais oficiais do Mortal Kombat. Acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos, pessoal. Deixa eu trocar minha tela aqui, pra poder ficar maior pra vocês. Eu já estou aqui com o site do Metacritic devidamente preparado pra poder mostrar pra vocês e temos aqui uma nota, uma média, se comparado aqui, ou melhor, reunindo todas as críticas que foram publicadas até o momento no site de 82. Deixa eu até dar uma atualizada aqui pra poder ver se mudou. Por enquanto, não mudou. Deixa eu só voltar aqui pra página principal aqui também pra vocês verem, ó. Nós temos um total de 47 críticas publicadas até o presente momento e uma média de 82. Quando eu vi pela primeira vez aqui no site, ele tava com 84, ele abaixou um pouquinho e tal. Então, bora dar uma conferida nessas críticas aqui, o que o pessoal tá falando. Vou até aproveitar pra poder fazer aquela tradução do Chrome aqui, pra gente poder conferir junto essas informações, tá? São muitas críticas, então a gente vai pegar algumas aqui de notas específicas pra gente poder conferir o que eles estão falando, ó. Inclusive, não reparem a tradução também dos veículos que são apresentados aqui pra gente. Deixa eu só traduzir aqui novamente, ó. Vou voltar pro inglês, na verdade. Temos aqui a primeira do Gamer Sky. Vamos dar uma conferida aqui, que é a primeira nota que apareceu no valor de 100. Apesar de Black Me Fulcon atingir padrões de classe mundial em arte e apresentação, com jogabilidade sólida envolvente, conteúdo rico em uma narrativa e expressão artística que são exclusivamente significativas para jogadores do leste asiático, especialmente aqueles que cresceram com jornada para o oeste. Deixa eu só ver aqui. O jogo não está isento de falhas. A inexperiência em design de níveis e a desvantagem de alocação excessiva de recursos realmente impactaram a experiência geral. Como um jogador chinês que cresceu assistindo os desenhos animados e séries de TV de Journey to the West, jogar Black Me Fulcon é uma experiência que ressoa profundamente comigo. Eu aprecio a apresentação irrestrita da cultura Journey to the West pelos desenvolvedores e estou impressionado com a apresentação artística do jogo. Aí aqui, ó. Essa profunda empatia cultural já compensou quaisquer deficiências. Então ele está falando aqui... Ah, deixa eu ver novamente aqui. Que ele postou bastante coisa, né? Só um pouquinho aqui mais pra baixo, ó. Ó, ele não está isento de falhas, ele mencionou. A inexperiência em design de níveis, né? E a desvantagem também da alocação excessiva de recursos que realmente impactaram a experiência dele. Então esse aqui foi um ponto negativo que ele apontou. Beleza. Agora vamos ver umas outras aqui. Ó, a gente tem algumas aqui com a nota número 100, ó. Ó, Gaming Boat. Esse aqui é um site realmente bastante conceituado. Eu acompanho notícias lá neles. Ó, vamos ver o que eles falaram. Ó, Black Mifu Kong oferece combate de tirar o fôlego, qualidade de produção estelar e lutas de chefes inesquecíveis. São poucas peculiaridades... Não, suas poucas, né? Desculpa. Peculiaridades não o impedem de ser um dos melhores jogos do gênero na memória recente. Nice. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essas aqui foram as de nota 100, né? Nós tivemos quatro aqui no total com nota 100. Aí vamos ver aqui essas aqui de nota 95, ó. Do CG Magazine. Vamos ver o que eles falaram aqui acerca do jogo. Black Mifu Kong magistralmente pega o que faz um bom Souls-like funcionar sem vender sua própria alma. Entregando o que é... Entregando o que é o melhor jogo de ação do ano. Olha aí, ó. Eles acham que é o melhor jogo de ação do ano, rapaz. Show. Olha aí, ó, a galera do Voxel aqui do Brasil. Bora dar uma conferidinha no que eles falaram. Black Mifu Kong não é apenas uma bela demonstração do poder gráfico que podemos esperar da Unreal Engine 5, mas também é um excelente jogo de ação e um possível candidato à disputa pelo prêmio de jogo do ano de 2024. Inclusive, eu tinha visto o videozinho, né? Alguns pontos lá que eles publicaram no canal oficial do Voxel. E eles mencionam também como pontos negativos a dublagem em inglês. Se eu bem me lembro. E acho que a questão do desempenho também... Esse foi um dos pontos que eles mencionaram lá, né? Porque o jogo, ele realmente é muito pesado, como nós vimos. Aí vamos lá, ó. Deixa eu só voltar aqui pra gente poder ver. Hardcore Gaming. Malditos Nerds, ó. Vamos dar uma olhada aqui que os Malditos Nerds publicaram pra gente. Black Mifu Kong é um jogo de ação hack and slash divertido e desafiador que foca em esquivas, combos, golpes pesados e uma grande variedade de chefes. O título atende às altas expectativas que tínhamos, embora o design de níveis tenha me deixado com um gosto ligeiramente agridoce. É, algumas pessoas aqui, pelo jeito, né? Esse é o segundo que a gente vê aqui, na verdade, criticando essa questão do level design. Eu sei que tem alguns aqui falando com relação à história também, que poderia ter sido melhor. Mas vamos lá, vamos continuando. Ó, mais uma aqui de nota 90 antes da gente passar pra 87, ó. Vamos lá, Black Mifu Kong é uma verdadeira experiência triple A que combina a intensidade de Sekiro com a acessibilidade dos RPGs modernos. Tudo em um pacote bem elaborado. O Twinfinity publicou aqui pra gente, né? Ó, PC Gamer, também é um site que eu acompanho. Tem a IGN Brasil aqui logo abaixo também, que a gente vai conferir, na nota 85, ó. Já entramos aqui na casa dos 80, pessoal. Vamos ver. Ah, PC Gamer. Black Mifu Kong floresce com um elenco excêntrico de personagens de combate expressivo. Tudo envolto no rico mundo de seu material de origem. Então, aqui eles foram bem sucintos, né? A gente pode ver a review completa também, tá, pessoal? Se vocês tiverem curiosidade, poder ver mais do que eles estão falando aqui acerca disso. Porque no Metacritic, eles postam realmente uma impressão sucinta aqui do game, né? A gente tem a opção de ir nos sites de cada um deles aqui e poder ver a review completa. Aqui eu só tô fazendo um apanhado de tudo mesmo, porque se a gente for ler cada texto, vai ficar gigantesco esse vídeo, né? Mas vamos lá, ó. IGN Brasil deu uma nota 85 e eles disseram o seguinte, ó. Black Mifu Kong tem tudo para ser um dos títulos na disputa pelo prêmio de jogo do ano de 2024, apesar de suas deficiências técnicas. A história bem contada apresenta personagens interessantes, mas não é brilhante. O que abre espaço para o excelente combate roubar os holofotes com grandes batalhas contra chefes e uma variedade espetacular de inimigos. O jogo é um convite admirável para os jogadores. Então, assim, pelo que eu tô entendido aqui, cara, todos os que elogiaram o game até o presente momento falam bastante, falam bem demais, né? A do combate, que realmente é um dos pontos aí que a gente tá esperando e que entrega a diversão que a gente precisa num jogo como esse. E eu fico feliz de ver que o combate realmente tá entregando o que foi mostrado todos esses anos pra gente, divulgações do Black Mifu. Mas aqui eles tão falando que a história não é brilhante. Então, de pontos negativos que a gente tem até o presente momento que mencionaram, né? Level Design, né? Que eles falaram aqui que é um dos pontos negativos. E agora uma história um tanto quanto pobre, vamos dizer assim, né? Como eles disseram aqui no IGN Brasil. Bora ver o que o WCCFTech também tá falando. Confira, esse site aqui também é muito bom. Black Mifu se destaca como um dos jogos de estreia mais fortes lançados nos últimos tempos. Embora não seja inovador de forma alguma, ele mistura magistralmente elementos de várias franquias populares para oferecer uma experiência envolvente de RPG de ação que fica logo abaixo dos melhores do gênero. Embora problemas de gagueira e pequenas falhas de jogabilidade o segurem um pouco, isso não deve impedir nenhum fã de RPG de ação ou jogo de ação de pegá-lo. Entendi, então aqui eles estão falando que ele tem alguns engasgos, eu diria, né? Que são problemas de performance no caso. E algumas pequenas falhas na jogabilidade também, que foram mencionadas. Essas aqui são de notas 85. Vamos ver aqui agora as de 80. Vamos ver aqui qual site que são esses aqui. Voltando aqui um pouco mais para baixo, temos aqui Checkpoint Game. Vamos ver o que eles estão falando aqui acerca do jogo. E tem o Digital Trends aqui também. Embora esteja a um mero patch de otimização e equilíbrio de atingir sua ambição total, Black May Fukong é um RPG de ação realmente ótimo, quase tão alto quanto os demais. A história e o mundo Journey to the West e todos os seus mitos se traduzem incrivelmente bem em um jogo de ação, fornecendo designs e encontros de criaturas e chefes inimigos imensamente cativantes. Servindo como um dos jogos mais exigentes de seu tipo por um tempo, tanto graficamente quanto em desafio de combate, você estará bem investido no mundo de Black Myth, enquanto esmaga poderosas feras míticas, onde quer que vá com habilidades mágicas fantásticas. Essa jornada para o Oeste é uma jornada que vale a pena esperar. Olha pra você ver, cara, uma nota 80 e um texto bacana aqui, elogiando bastante o game. Tendências digitais aqui traduzindo, né? Black May Fukong é apenas um Soslike da mesma forma que Stellar Blade, e isso é mérito dele. Ele pega emprestado elementos do subgênero, mas cria um nicho para si ao focar em suas principais diferenças. Apesar de alguns problemas de desempenho, novamente o desempenho aqui, e picos de dificuldade frustrantes, ou seja, deve ter algumas batalhas contra a boss aqui que são bem cabulosas, né? O combate frenético de Black May Fukong e a êfase de movimento fluido fazem com que ele pareça diferente de qualquer outro de seus contemporâneos. Mais uma vez aqui, galera elogiando o combate, que pra mim, cara, é um dos pontos mais importantes, querendo ou não. Claro que a história também precisa ser muito bem contada, né? Mas a questão do gameplay aqui, que é um dos pontos fortes dele, que eles sempre jogaram pra gente como um dos atrativos assim, bacana ver que eles estão elogiando tanto, né? Ó, o Games Radar também. Com combate forte e um mundo fascinante, que recompensa principalmente a exploração, olha aí. Black May Fukong é um RPG de ação divertido que lembra os jogos modernos de God of War, vistos pelas lentes da mitologia chinesa. Pô, isso aqui é legal, hein? Eu ouvi um pessoal comentando mesmo, antes de gravar o vídeo, falando que ele bebe muito da fonte do que foi o God of War, em alguns aspectos ali, embora ele tenha um gameplay mais ágil, né? Digamos assim. Isso também é legal, isso também é bom. Beleza, aqui nós temos várias notas 80. Vamos ver aqui agora as notas mais pra baixo, ó. Entrando na casa dos 70. Ó, vamos ver esse aqui do Hobby Consolas aqui, ó. Black May Fukong fica um pouco aquém da lenda do Rei Macaco, devido a alguns bugs e decisões de design, mas consegue oferecer uma aventura de ação especialmente projetada para fãs de Souls e aqueles que gostam de derrotar o macaco. Ó, aqui a gente já tem umas notas um pouco mais baixas, vamos ver o que eles citaram. Black May Fukong não é um jogo seguro, igual e hiperpolido como eu esperava que fosse. Esta é uma ótima notícia para aqueles que vão gostar do seu estilo, mas vai impedi-lo de atingir o apelo da massa. A exploração superficial e as paredes invisíveis estranhas são frustrantes, assim como a história... Peraí... Assim como a história sem brilho. Espero que a originalidade de Wukong brilhe mais do que as suas armadilhas. Eita! Então esse aqui tá falando da exploração superficial, paredes invisíveis também que impedem da gente ir por determinados caminhos e história sem brilho. Bom, então essas aqui são as notas de 70 que a gente já pode ver que eles estão pegando mais pesado um pouco assim com o game. E aqui, ó, essas de nota 60. Vamos ver só uma aqui pra gente poder fechar. Black Me Fukong é um jogo impressionante de se ver, mas exploração está faltando e a luta é apenas boa na maior parte. É apenas um pouco desinspirador e não é um jogo que espero que fique comigo por muito tempo agora que terminei. Ó, só mais esse, ó. Black Me Fukong é um jogo que foge do rótulo Souls-like, mas está claramente mirando no público Souls-like. Está longe de ser o melhor do gênero, mas também não é o pior jogo que seguiu os passos de Dark Souls. Se você entrar esperando uma experiência Souls-like padrão com alguns encontros de chefes de ferver o sangue misturados com o design de nível básico, você se divertirá mais do que se estivesse esperando que fosse um jogo de ação de personagem tradicional. Black Me Fukong oferece cerca de 30 horas de jogo para sua primeira jogada, com uma tonelada de conteúdo secundário para conferir também, mas muitos se cansarão das opções de combate limitadas muito antes de chegarem à sua luta final de chefe deslumbrante, mas igualmente irritante, eles mencionam aqui. Então, basicamente é isso, pessoal. Nós vimos um pouquinho aqui de cada uma das notas, né? Desde o número 100, a 90, a 80, a 70 e agora a 60 também. E a média, como nós vimos aqui no topo do site, né? Até o presente momento ele está com uma média de 82. 82 começou com 84 e tal, caiu dois pontos aqui, mas considerando que é o primeiro jogo AAA desse estúdio aqui, que eles estão desenvolvendo há quatro anos e tudo, eu particularmente esperava que ele fosse chegar ali na casa dos 90 e tal, em termos de média, mas 82, cara, ainda é uma nota muito boa. Nós tivemos vários jogos aí que foram lançados há algum tempo, né? Que receberam nota 80, 85, 82 e tal, que são igualmente muito bons. Então, eu acho que foi uma boa abertura sim para o Black Me Fukong nesse sentido, e ressaltando aqui que essas análises foram feitas realmente na versão do PC, tá? Eu não vi ninguém aqui comentando sobre a versão do PlayStation 5. Então, eles de fato mandaram muitas chaves de PC para o game, o que levanta ainda mais essa questão da preocupação com relação à versão do PS5, né? Vamos aguardar poder ver. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho trazendo aqui as notas do Black Me Fukong no Metacritic. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês ali com relação a tudo que foi falado. Se vocês estão ainda hypados para poder jogar o game e tal, eu vou adorar ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. E fuimos, meus amigos.